Olá, eu sou o Denis Rouss, promotor de Network Marketing e Marketing Digital aqui do Portal de Negócios e hoje eu venho trazer uma solução, uma ferramenta inovadora que vai ajudar você, não só você, mas todos que estão procurando emprego nessa pandemia. Nesse momento você deve estar curioso, não é verdade? Aqui você vai poder dar aquela turbinada no seu currículo e transformar ele em uma máquina de visualização, como a SimDance, fazendo um vídeo currículo. Aqui eu tenho um cenário pronto que eu posso mudar conforme a minha necessidade e com isso você começa a fazer quase que uma entrevista mostrando o seu perfil para o entrevistador. Nesse momento estamos novamente em uma transição, uma evolução. Antigamente as pessoas iam até a empresa, provavelmente os seus pais devem contar isso, eles iam até a empresa fazer a entrevista, viam as vagas que tinha, se apresentavam e faziam entrevista. Em um determinado momento tiveram insights que faziam o quê? Um currículo. E aí teve uma evolução. Tem a empresa que entrega o currículo que a gente tinha que contar. Teve essa evolução. Uma nova evolução surgiu que foi as agências de emprego, que aí você precisava ir mais na empresa, se fechava na agência, no seu currículo, a agência fazia a seleção, entrava em contato, separava os candidatos e manda para a empresa. Ainda continua assim, mas você deve estar percebendo que algumas agências já estão não mais pegando o seu currículo. Eles estão pedindo para você cadastrar ele no site, não é verdade? E agora estamos numa nova evolução, numa nova era, que é o quê? Um vídeo currículo, que você pode fazer o seu currículo em vídeo e disponibilizar para quem você quiser. Então é nesse momento que a agência Portal do Negócio vai te ajudar. Venha com a gente fazer o seu vídeo currículo. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está aparecendo, ou clicando no link abaixo desse vídeo. Agende o seu horário, saiba mais como funciona, e eu tenho certeza que você vai conseguir a vaga que você está tanto procurando, ok? Fico com Deus, um forte abraço e bem-vindo logo ao Portado de Laços. Fico com Deus, um forte abraço e bem-vindo logo ao Portado de Laços.